Música Hoje os parabéns vai para a Daniele Ela e a mãe assistem o canal do Rio de Janeiro, Rezende Parabéns Daniele, Deus te abençoe, beijo da Bisa e da Voneide e do Jorge Começando mais um vídeo no nosso canal, história de uma Bisa nova Hoje eu estou com o avental novo, né, que a Lucélia mandou Aquele que tapearam ela Mas tá bom Lucélia, tá aqui, né E meu nome é Eliane, quem grava pra mim hoje é a Ivoneide Olá pessoal E eu começo, começo sempre mexendo com as verduras, né E o que eu tô fazendo? Eu tava despetalando as flores do... O buquê de couve-flor O buquê de couve-flor, né Também tirei umas coisinhas aqui, botei aqui do lado que é pra fazer a salada Só tá faltando uma cebola Já foram lavadas, né, essa aqui tá no vinagre de álcool Sim, já foram lavadas e tá no vinagre E essa tosse chata, né, Bisa? No vinagre de álcool, e assim, eu estou tossindo, tossi muito ontem à noite Jorge também, bichinho, tá com uma tal, sabe, cachorro magro E a gente tomando xarope, tomando tudo, né Só Deus Então, deixa eu falar pra vocês o que eu vou falar O que eu vou fazer hoje Eu falo, e se eu falar E vocês não assistirem mais? Não vou falar não Melhor mostrar, né? É, mas aí vocês passam o dedo pra frente E vocês sabiam quando vocês fazem isso? Prejudica o vídeo, né? Prejudica o vídeo quando faz assim, sabe? É, faça não Fica como vídeo não bem visto, né, Bisa? Todo dia tô aqui Digo, menina, deixa o like Comente, compartilhe Faça chuva, faça sol E nós estamos aqui, sabe? De segunda a segunda, nesse canal Às vezes tá bem de saúde, às vezes nem tanto Mas tamo aqui firme, né? Mostrando pra vocês, né? O nosso dia a dia, né? Também fazendo oração Se você nunca participou, participe Às 20 horas Eu sempre, eu já orei já hoje Glória a Deus Eu sempre faço mais cedo, né? E quando é de noite, eu solto o vídeo Sim, aí eu vou Eu quero dar dicas pra vocês hoje De... Não vou dizer não Daqui a pouco eu faço Vocês vão ver Pessoal, eu vou falar uma coisa rapidinho Eu tava comentando com a Bisa agora Pra honra e glória do Senhor Jesus Primeiramente Deus, né? Fazia tempo que a minha glicemia Não tava 115 Era acima de 150 Mesmo tomando as medicações As insulinas É as saladinhas, né? Sim Gente, ontem à noite Comemos tanto Uma comida de salada Aquele restante da salada, né? O almoço tava com tanta coisa, né? Com tanta, né? Tinha tanta pretejo E quando foi de noite, tava menos Oxe, o que aconteceu? Mais salada Mais salada e menos arroz e feijão, né? Não comemos o resto do recolho Comemos o restante da salada Foi salada até as horas É, de todos os... Então, como salada, né Bisa? É, isso eu E não esqueçam de beber água Pra se hidratar A água faz muito bem pra saúde Então beba água E pra ficar limpinho E cheirosinho Então banhe Pronto, meu povo Tô aqui já Bem adiantado, né? Bola menor É pra cá, ó Pra salada E isso aqui É pra um franguinho Que eu vou fazer O lixo que vocês sabem Que eu deixo aqui Cada um tem seu jeito, né? De fazer as coisas O meu é esse Sabe? Eu gosto de salmunganga Eu vou dar umas dicas Um franguinho pra vocês Hoje É, como aproveitar as coisas É, tanto da geladeira Tipo de legumes Pra não ficar velho E nos estragar Como frutas também, viu? Já já eu venho com vocês Ó, eu vou cozinhar essa... Já era que eu tava cortando elas, né? Que ela demora cozinhar, né? Só que... Por que que eu não tô fazendo? Porque ela frita tudo A mão da gente Fica tudo vermelho, né? É, fica com a mão toda vermelha Isso aqui é pro franguinho Eu tenho umas porçãozinha De frango ali Que tá bem lá Que você dividiu Nas misturas É mais os ossinhos, gente Esse vídeo Esse vídeo é pra sexta-feira Tem alguém aniversariando Sexta-feira? Pensa no cheiro que tá Esse pimentão verde Por quê? Porque ele é pequenininho Acho que é melhor, né, Elisa? Do que os grandões, né? Sim, assim, assim Bem melhor Bem melhor Eles são da semana passada, né? É, Doninha? Sim Eu deixei separado no potinho Pra não misturar com os que vieram ontem Eu dei uma paradinha Porque chegou Frango Dois frangos que eu comprei Que um está baratinho E limão, gente Eu comprei limão Ontem o último que tinha Eu tomei à noite Eu tenho essa mania De tomar limão Cada um com seus cada um, né? E o meu cada um é esse Tomar limão Aqui, pessoal Acabou de chegar Limão Frango E o que mais, Elisa? Acho que dois bombriu Ah, é? É só isso mesmo, Elisa Três sete e sete centavos Cheguei 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 Ai, Elisa Deixa eu logo tirar isso aqui Parece que ia falar, Elisa Eu não tirei Eu me esqueci Mas eu não vou Bom, apesar que eu não vou fazer nada de fritura Então não tem problema Vou trocar Olha, eu disse pra vocês Que eu tô com a mão toda encarnada E lava com detergente, né? Lavei Mas não adiantou O peso vai saindo Não há dica de nada Só tá muita tinta, né? Um pano Que foi a irmã Elisete de Jundiaí Yes Olha Olha que lindo É um bule, né? Faz tanto tempo que ela deu Não foi, Valinha Sim Mas está bonitinho Cheirosinho Graças a Deus Não deixa assim, viu? Agora, meu povo Eu tenho cor-flor aqui, né, Elisa? É, olha Processo Acendi o fogo Bora cozinhar Olha o couve-flor Tá aqui a todo vapor Geral, desliga Eu não gosto que fica muito mole, não Aqui tem beterraba E ali tem o frango É Ali umas porções de frango Que é muita Mais carcaçinha, né? Mais carcaça Pescoço, pé Cebola Ai Ai Ai, alho Hoje Aqui nessa casa Nesse almoço Não vai ter arroz Não vai ter arroz e feijão Pimentão Pimentão Tomate Pronto Vou botar o coentro Gente, pessoal Polenta com frango Tem coisa melhor Nossa Maravilha Poderia ser um cuscuz também Mas vou fazer a polentinha O que você acha? Eu faço duas coisas É mais fácil, né? A polenta A polenta? Sim Sim Colocou um coralzinho Uma corzinha É Fica anêmico o franguinho, né? Tudo isso Açafrão Além de tempero É um remédio natural, né, Bisa? Sim Ajuda bastante Na nossa saúde Todos os temperos são Cominho Certo? Vou botar um piquinho Ana Maria Que a irmã Paula Mandou, né? Foi, irmã Paula Foi Mandou Olha Vou botar aí Eu nunca tinha usado Aí a Sabrina mandou, não foi? Foi No de Maveri Isso faz um tempão Aí Nossa, eu acho que dá um sabor muito gostoso No macarrão, no frango Achei Achei Agora vai um pouquinho de vinagre Certo? E o sal Já começou a cheirar, meu povo Nossa Começou a cheirar Aí aumenta mais a formação Esse pano, quando eu ganhei Eu não tinha canal É verdade, né? É É a A mulher Do meu ex-marido Que mandou Vou colocar um pouquinho d'água Pra ir cozinhando Porque Eu sou uma pessoa Da paz Como eu disse ainda agora Pra minha irmã adotiva Mas, gente Se você soubesse como me irrita Quando eu pego o frango É Isso faz todo um trabalho Temperado, bonitinho Eu não gosto Quando ele pega no fundo Vai ver que eu gosto ruim, né? Deixa ele cozinhando Eu vou botar a água no fogo Pra fazer A polenta A polenta Vocês lembram Que eu comprei Quer dizer Que o Jorge comprou aí, né? Na feira O pimentão que veio ruim Uma ponta Se você deixar Esse pimentão Dentro da geladeira Ele vai estragar, meu povo Não tem jeito Ele estraga Cláudia Cláudia Ei, ei Ei Mamãe tá conversando, moleque Mamãe tá gravando Não pode fazer um lava-fé desse Senão Nossos inscritos Não escutam O que mamãe vai dizer Então, gente O que eu quero falar É que Eu vou cortar Pequenininho E vou congelar Eu não tô aqui, sabe? Boba de tá É Eu não gosto, não Não vou dizer a vocês Vocês sabem que eu gosto Das verdurinhas Cortadas na hora Mas eu vou fazer Isso Pra não perder Meus pimentãozinhos Né? Vou sentar aqui Dá pra meter Olha lá, pessoal Fica ali Do lado No lugar de praia Você acha que esses dois aqui dão? Dá Dá de sobra Pronto Olha aí, Cláudia A mesma coisa Eu vou fazer Olá, pessoal A Bisa tá cortando aqui Os pimentões Então eu vou agelar E eu vou lá Pra cozinha Vai fazer a coleta Yes Né? Porque já é mais de um e meio Gente Já já Tem que soltar o vídeo E a gente tem que cuidar Essas vasilhinhas Foi a irmã Marisa Que nos deu Não Não Essa Irmã Marisa Também deu dessa Mas ela A irmã Marisa Deu ter umas bolinhas Brancas Ah, é Os que a irmã Marisa Deu ter umas bolinhas Brancas Na tampa Essas aqui Foi Foi Jurema Isso, lá de Campo do Jordão Campo do Jordão É isso mesmo Jurema Campo do Jordão Beijo Viu, Jurema Deixa eu ir aqui Cortar Chegou o Jorge Pra o povo Lhe ver se tem que Abaixar um pouquinho Viu que tá Lutar Falar aí Boa tarde Boa tarde pessoal Tudo bom E aí meu filho Tá tossindo muito Eu também tô Pode ser cristão Meu Meu Deus Passou antibiótico Passou antibiótico Jorge Meu pai do céu É meu filho Será que é O que tem no posto É Nesse cabanetão Ah é né Nesse que eu morro O outro eu não sei não A gente ainda tá fazendo almoço Tá com muita fome Não Quer ir buscar não Meu filho É Se quiser ir buscar Viu Oh meu Deus Esqueceu até De me dar um beijo Desculpa Desculpa Adoentados os dois Né Ó O ano O ano saiu daqui Oito e meia Chegou agora Lá na Né E do trânsito Jorge Oito e meia É Gabriel Eu já fico um tempão No trânsito Parado Ontem conversando comigo Tudo parado Pô cara Oito e meia Parece que Agora onze horas Se ele chegar agora E os outros Tá pra trás É eu vi que você Tá um pouco atrasada E eu pensei assim Falei Meu Deus Será que o Jorge É em algum lugar Só vou te assar Essa casa Que tá muito quente Tá bom Vai deixar o hotel Tá certo Gente que calor Que tá abafado É chuva É chuva Né É Chuveu Madrugada Né Jorge Eu saí daqui Ó Tem um pouco de chuva Aí cheguei lá Na Mentoró Até encher O que é Que é lugar Lá no Vixi Aí encher Aí chegou Lá na Na roda Pede a chuva Passou Não chuva É É É É É É Tem que você chegar É com Deus É Tá escurecendo o tempo Ó como Deus é bom Né Foi Pra você chegar Se você Molhou Sua sombrinha Seu guarda-chuva Vou levar Se eu vou abrir Quando eu voltar Ah Tá Você vai levar Pro posto Né É E deixa Esse guarda-chuva Aberto Jorge Tomando Tomando O ar Eu tenho Eu vou ser Direto Termina Tiradando Meu filho O guarda-chuva Fica fedendo Ó gente Aí você bota Assim ó Tá vendo Dentro do potinho Eu vou fazer O mesmo Com vermelho Mas Quando for na hora Eu corto Essa parte Tá bom Pra não ficar Muito grande Por isso Que a gente Tem que editar O vídeo As pessoas Vê Fala O que que é Editar Editar É você Tirar Alguma coisa Né Antes de mais nada Agradeço a Fátima Amorim Pelo melzinho Que você tá comendo Muito obrigada Irmã Fátima Meu povo Isso aqui é mel De engenho Você pode Bisa Posso não Eu já pedi A Deus Que Me proteja Que me proteja Me livre De todo mal Mas isso aqui Faz muitos anos Muitos anos Isso era Quando eu era pequena E eu ainda Consigo me lembrar Que papai Comprava esse mel E irmã Fátima mandou Irmã Ainda tá Mais da metade Eu De vez em quando Eu dou um pouco Pra Ivone E pro Jorge Mas hoje Terminei o almoço Me deu uma vontade Tão grande Gente Senhor Senhor Protege a Bisa É pro bem dela Esse melzinho Pra ficar mal Você sabe como é bom? É bom Bisa? Ó Eu vou dizer uma coisa Não vale Brigarem comigo É verdade Eu sou uma senhorinha Sou a Bisa De vocês Então orem por mim Mas não Não me xinguem Sem ficar criticando A Bisinha Né gente? Por favor Não me critique não Viu? E se tomar xarope Da farmácia Faz mal Também Pessoal Pelo menos É mais natural É difícil Ser xarope Sem açúcar Né? Mas oremos Né Bisa? A gente não pode Ir sempre Né gente? Já sente Aqui é colar Né? Um dia sim Outro também Mas Deus é fiel Né? Vai te proteger Tá Bisa? Deus é fiel Quem não é fiel É eu Tô fazendo Fazendo coisa Mas não brinca com o Bisinha Não tá gente? É pra melhora Da tosse de ela Né? Não é assim? Não é por isso Você tá tomando? É Comendo quer dizer Né? Eu tô mostrando Pra minha amiga Que mandou essas coisas Tão maravilhosas Pra mim Né? Mandou mel de De abelha Mel de engenho Eu não conhecia Esse mel Bisa de engenho O mel de engenho Que eu não sabia Mulher É de uma Já trouxe pra nós Não se lembrava É Mas eu não sabia Eu achava que mel Era tudo igual É Não é Gente Tá vendo? Bisa é cultura Viu E Gente Daqui a pouco Eu volto Ó Meu povo Eu não vou deixar ele ali na mesa Porque ó Não sei se vocês já Vocês podem ver Tem alguns pontinhos Né? Que com pouco tempo Dentro de 24 horas Pode estragar E o que eu faço Tô fazendo sempre assim Hoje eu resolvi mostrar pra vocês Ela foi lavado É Eu ia falar isso Né Boninha Eu Aí Boninha Lavou E eu enxuguei com pano de prato Porque Eu não vou comer a casca Mas a casca vai entrar em contato Com a fruta Né? Com a sua mão Né? Com a polpa Isso Com a minha mão E minha mão Linda e maravilhosa Não pode encostar em coisas É suja Pois é Vai ver com o buchinho E detergente Ai Jesus Abacaxi é a mesma coisa Sim Ó o abacaxi Já tem um pedaço Tá troncho aqui, né? Tem um pedaço Que tava ruim Esse abacaxi Eu vou usar aquela parte Do meio que é Bromelina Bromelina Gente Ai da minha vida Se não fosse Ivone Não é não Se não fosse Deu, né? E depois Ivone Porque Tem coisa que eu não me lembro Gente De jeito nenhum E Eu vou tirar essa parte Do meio Mais algum pouco Uns pedacinhos Eu vou pôr ali Pra gente chupar mais tarde Amanhã Sei lá E Ou pôr numa salada Porque a gente sempre gosta De fazer salada de fruta Gente Mamão Eu tô muito bom Com o intestino também Né, Liza? E o mamãozinho Eu vou guardar o bichinho Aqui Sabe? Pensa o que Que sua mãe adotiva Dava pra vocês Comer Ah, Maria É por isso que a Marisete Não gosta de É A bichinha ficou traumatizada, né? Esse mamão Com batata de pulga Gente Era tão enjoativo Eu imagino É Se vocês já comeram Deixa aí nos comentários Vocês Sabem qual é essa batata Eu sei que Deve ser batata de pulga Né? Será que é isso? Pulga? Mas E era sempre que ela dava misa? E um mês Ah, tinha dado o tempo certo A lua Não sei o que Negócio assim, né? E tinha que tomar Comer É, aí ela falava Batata de pulga É, vamos ver Depois investigar, né? É Sabia que eu já andei Dando uma olhada? Sério? Já Eu já andei dando uma olhada E fala sobre Vermes Essas coisas Verminose, né? Antigamente, gente A pessoa não tinha Gosto de médico Essas coisas, né? Gosto de medicação Tinha os médicos É claro que Mas quase ninguém ia, né? Mas Tinha isso Sabe? Se fosse Nesse negócio Correndo em médico, não Você pedisse a Deus Pra você escapar Daquela coisa A minha avó falava isso Isso aqui Por isso que as pessoas Assim, daquele tempo Tinha Buscavam Mixar Assim, ervas Pra poder, né? Não precisaria levar Até o médico E era o tempo Mais saudável Viu, Anitta? Se você quiser saber Porque hoje em dia Você toma remédio Pra pressão Adoece o coração E toma remédio Com outra coisa Você toma com o coração Adoece os rins O estômago Né? Você toma um remédio Pra dor Dá logo um problema No rins No estômago Não é verdade? E por aí vai É Aí eles já dão assim O remédio Pra tomar com o remédio Sabe qual é o remédio? Aquele remédio Pra ajudar o remédio Pra ajudar o remédio Com o efeito colateral É só Jesus, né? Só Deus na nossa vida Aí você fala Doutor, pra que esse remédio? Esse é pro seu problema E o outro é pra ajudar Esse outro é pra você Não ter problema É bem por aí Eu vi isso Isso é brincadeira, né? Liliane Falando pra uma amiga dela Deixa eu tomar meu remédio De dor de cabeça Aí era aquele Anticoncepcional, né? Aham Aí eu disse Ô gente, Liliane E esse remédio Pra dor de cabeça? Ela disse É pra não ter dor de cabeça Né? Agora eu lembrei disso Deu vontade de rir Com o Leandrinho Ela deve estar se prevenindo Mais do que tudo no mundo Remédio pra dor de cabeça Sim Pra não ter dor de cabeça Viu? Leandrinho Da nó em pingo d'água Todo mundo aqui em casa Eu dou dengo Esse mamão Se a gente quiser fazer Uma salada Ele já tá picadinho Tem umas três semanas Que eu faço isso, né, Liliane? E fica bem mais prático E se a gente não quer Quer comer só uma porção De mamão Bem cedo Ou qualquer assim Uma horinha Que a gente quer Tá picadinho Você sabia que Ivoneide Ela cuida de mim Nos mínimos detalhes Mas que ela É uma sacaninha Eu vou dizer a vocês Por que, Bisa? Magou Desde quando eu conheci Ivoneide Magou Ivoneide é assim Ivoneide tinha Uma tosse Uma gripe Aí você compra o xarope Você tem que ficar de olho Igual criança Pequena Mas eu tomo esse remédio Tudo certinho Toma certinho não Não toma certinho não Não toma certinho não Não me limita Deixa eu concluir Porque Não, Bisa Você toma no grau certinho Eu às vezes atraso um pouco Porque eu esqueço Aí ó Essa sujeita Quando você dá fé O xarope Que você comprou pra ela Tá ali Faltando dois dedos Não Ela não terminou Os dias certos Que o médico mandou Eu terminei Esse Eu terminei Né Esse Né Aquele negocinho Que parece suquinho de laranja Eu tomei todos Tomou E Outro também E outros remedinhos Gente Que é pra ela tomar Até mesmo Gente O remédio Certo Agora sabe o que eu tô fazendo Eu tô cuidando dela Por quê Terminava Vamos supor Eu passo No débito Eu não acredito Essa pergunta Terminava o remédio Da glicemia Eu sei que é o mesmo Que eu uso É o dela Aí a vez Chegava o dia De Jorge buscar Né Ela disse Eu tenho Mas de como você tem Se a gente pegou Tudo igual Se acabou O meu jeito Tinha que ter acabado O dela Após a vez O da bicha Tinha ali Uma cartela Duas Posso falar por quê? Então Posso? É Se dona Dulce Ela soubesse Pôr no comentário Eu tenho certeza Que ela ia dizer assim É verdade Ela é assim Porque ela não ia me deixar Parecer que eu tô Que eu tô mentindo Mas ela é uma pessoa Mas você já deve estar perfeita Ela é uma pessoa maravilhosa Voninha Mas ela tem isso, gente Ela tem isso Se você não tiver cuidado Às vezes eu digo assim Voninha, você tomou o remédio? Tomei Deixo Daqui a pouco eu tomo E eu não vejo Que ela foi tomar Porque eu tô daqui Mas eu não sou besta não Agora eu faço assim Eu boto numa maleta Né? Então agora eu faço assim Eu tenho uma malinha Que eu ganhei da minha irmã Que me criou Lá no Nordeste E eu faço o seguinte Coloco todo o remédio Amarrado num lacinho Como se fosse um cabelo É pra ninguém bagunçar Porque até meu remédio Eu não gosto de bagunça Aí é Um meu Um divonete Um meu Um divonete Um meu Um divonete Aquilo que ela toma Tem uns que ela não toma Tem dois remédios que eu tomo Né? Pro coração e pra Outras coisas Que eu já me esqueci Que ela não toma Mas o que ela toma Ela toma na hora Certinha agora Certo? Cô nervosa? Não, eu passei no crédito Porque não deve Não ter dinheiro Pronto, gente Eu não vou mostrar Vocês fazendo O chá de novo Porque vocês já viram Várias vezes, né? Mas eu vou fazer Praticamente Só desse estalo Essa parte durinha Do abacaxi Que é a bromelina Né, Bisa? É Aí eu vou cozinhar Vou pôr o própolis Certo? Só falta eu picar Aqui eu termino Meu vídeo Olha aqui, ó Bisa, você já tomou Mel de higiene Agora eu vou comer abacaxi, né? Vai ter equilibrado, não vai? Vai equilibrar Não, gente Eu sei que Eu também faço Minha vaca Olha o tamanho Mas Xii, meu pai Mostra aí, Jorge Olha o tamanho Com o menino Higiene que Com o menino grande, Jorge É porque É o que tem mais uma composição Aí, gente Eu espero que vocês tenham gostado Da nossa prosa, né? Eu me melei todinha Não foi assim na Bisa, né? Um cheiro Bom final de semana E eu vou dar mais uma olhadinha Espera aí Só um pouquinho Pra quem faz aniversário hoje Aniversário de casamento E Aqui estão as nossas frutas Será O que eu ia dizer pra vocês Olha Acabei mais prático, né, Bisa? Olha, gente Que coisa mais prática Até vem pra quem tem crianças, né, Bisa? Em casa Sim Você já Já põe assim Eita Vasinha boa, viu, gente? Ó Você já põe assim E pronto, minha filha Quando você for Oferecer pra sua criança Aqui tem duas, né? Aqui tem duas, né?